Oi gente, tudo bem? Estou aqui para fazer um convite bastante especial para vocês não perderem nesta terça-feira o Balanço Geral na RIC TV, porque a gente vai trazer uma reportagem bem legal sobre a terceira idade. Florianópolis é a segunda melhor cidade do Brasil para se viver depois dos 60 anos e a gente descobriu aqui na capital dos catarinenses uma nova geração pós-60. Mas afinal, o que Florianópolis tem de tão bom para se fazer depois dos 60 anos? O que é tão bom morar aqui para se envelhecer com qualidade de vida? E o que essa geração pós-60, essa nova geração pós-60 tem de diferente? Quer descobrir com a gente? Claro, a gente conta para vocês nesta terça-feira no Balanço Geral. Vocês já sabem, o nosso encontro é ao meio-dia na RIC TV. Até lá!